A gente fala agora de um evento que vai acontecer na próxima semana na Câmara Municipal, que é uma palestra para debater os desafios e a valorização da mulher negra. Eu conversei com a professora Cidolina Silva, que é do Conselho Municipal dos Direitos dos Negros, que fala sobre esta palestra. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes nesta manhã. Nós teremos esse evento, que será um ponto culminante relativo ao Dia Internacional da Mulher Negra, latino-americana e caribenha, que foi no dia 25 de julho. Mas que devido ao recesso escolar e também da Câmara, nós, em uma parceria, entendemos que no dia 7 seria o melhor dia. Esse evento está acontecendo, Ana Cristina, em parceria da Câmara Municipal, numa propositura e apoio da vereadora Evalda, juntamente com o IEF, o Instituto Federal, Campos de Tres Lagoas, e também o Instituto Federal, Campos de Dourados, que vai trazer a palestrante, que é a professora doutora Elisete. O que levou vocês a realizarem esse evento, essa palestra? Bom, essa palestra, o que nos motivou, é trazer a beleza da mulher, a valorização da mulher negra, empoderando-a, dizendo que ela tem o seu valor e que ela tem a oportunidade de ocupar os espaços numa sociedade que ainda é racista. E entendemos também que a gente trabalhando com a educação, no caso, os alunos de ensino médio, que estão numa fase de formação, nós vamos, com certeza, conseguir dar essa valorização à mulher, um novo olhar. Então, nós estamos, assim, enganjados, já desde 2015, e agora nós conseguimos trazer uma palestrante de uma fala bem acessível, que é a professora doutora Elisete, uma jovem, com uma formação, com uma especialização que ela fez na França, e que trabalha justamente as questões da mulher negra, principalmente no que diz respeito à autoestima. Isso tem que ser trabalhado para se evitar bullying, inclusive nas escolas, o racismo que é crime. Exatamente, a gente sabe que todos os dias, Ana Cristina, nós deparamos com fatos de racismo e de preconceito. E também dizer que a mulher, ela ocupa o maior número na população, na sociedade, e toda mulher precisa estar, assim, olhando para si, vendo o seu valor. E é essa a nossa proposta. É um evento aberto para toda a população. É um evento aberto para toda a população. Nós convidamos a todos, a todas que estejam aqui, alunos, alunas, homens, mulheres, jovens. É um evento bacana, de uma forma bem aberta, bem clara, para que as pessoas entendam a importância da mulher negra na sociedade, especialmente na nossa sociedade treslagoense. Obrigada, professora. Eu que agradeço. Estamos aqui à disposição e aguardando todos. será às 19h30 aqui na Câmara Municipal.